Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh Jingle Bells, Jingle... Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bom, eu perguntei pra vocês se vocês queriam que eu falasse um pouco sobre algumas grandes celebridades da moda e vocês me disseram que sim, que gostariam de saber, então eu decidi fazer isso em forma de desenho eu decidi ilustrar uma grande celebridade e contar um pouquinho sobre ela pra vocês e eu vou começar com a Anna Winter, eu não sei se todo mundo conhece, mas agora quando eu disser isso vocês vão saber quem é ela foi a grande inspiração pro filme Diabo Veste Prada, então ela seria a editora-chefe e a Anna Winter também é a editora-chefe da revista Vogue ela nasceu em Londres em 1949 e ela é muito importante nessa área da moda, ela que edita muitas tendências por aí se você quiser saber um pouquinho mais sobre ela ou sobre o dia a dia dela existe um seriado na Netflix chamado The September Isui eu vou deixar escrito aqui pra vocês, né? então o primeiro contato que ela teve com a moda foi com o pai dela que também era editor-chefe de uma revista inglesa e depois disso ela teve aí um largo currículo na moda ela trabalhou em boutiques, depois ela foi trabalhar como editora-assistente da Bazar depois ela foi trabalhar como jornalista e por fim, né? depois de muito tempo, de uma carreira bem extensa ela virou a editora-chefe aí da revista Vogue ela é bem conhecida por ter muita criatividade na produção e na concepção das matérias de moda ela chama atenção por ter um estilo totalmente diferente das outras revistas por isso que ela é muito conhecida bom, então, gente, assim dizem que ela decidiu que ela ia ser editora-chefe da Vogue quando ela entrevistou pela primeira vez a Gracie Mirabella que era, na época, uma jornalista da revista e ela decidiu, então, que ela ia tomar o lugar da Gracie e foi assim que, em 1983, ela conseguiu o cargo de editora criativa que foi criado, né, pra ela então, assim, eu não quero falar muito, assim, sobre a carreira dela, gente porque isso vocês podem procurar no Google nossa, tem inúmeras matérias sobre ela quero falar mais sobre o estilo dela se vocês procurarem também no Google sobre o estilo dela vocês vão perceber que ela tem um estilo bem inusitado, assim ela usa composições bem diferentes ela gosta de misturar estampas ela tem esse cabelo, né, que parece ali uma panela que é super diferentão e ela chama atenção por si própria por isso que dizem que ela é de tá moda mesmo porque, apesar de hoje em dia estar com bastante idade ela ainda continua se vestindo de um modo diferente porém muito clássico, muito elegante mas sempre com uma pitadinha ali de estilo próprio que ela tem bastante então, é... dá uma olhadinha, gente porque assim, vale muito a pena eu peguei um look um pouco mais neutro porque como ela mistura muitas estampas eu queria que esse vídeo ficasse bem dinâmico como sempre eu peguei um look super diferente um look que combina muito com o meu gosto pessoal porque eu sou bem neutra mas que também, né, tem todo esse estilo e esse glamour por ser todo dourado mas ela costuma usar muita estampa muita sobreposição, né também pelo ambiente que ela trabalha pela situação climática, né, do país que ela trabalha que tem que estar sempre ali com o casaco mas ela arrasa nos looks dá uma olhadinha, sério vale a pena pesquisar um pouco mais sobre ela eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo e me deixa aqui embaixo quem que vocês querem que eu ilustre qual a celebridade que vocês querem que eu ilustre tá bom? não se esquece de curtir, de comentar e de se inscrever e a gente se vê amanhã no próximo vídeo tchau